A PRF de Patos de Minas, por meio do grupo de patrulhamento tático, na noite de quinta-feira, 26 de setembro de 24, prendeu um homem que viajava para o Pernambuco por tráfico de drogas e porte de arma. A equipe policial realizava comando de fiscalização quando avistou um veículo Fiesta deslocando-se no sentido decrescente. O condutor ao avistar a viatura, subitamente mudou sua direção e começou a se deslocar no sentido contrário. A equipe então realizou a abordagem ao veículo e notou que o motorista estava nervoso e com comportamento distoante. Ele não sabia informar os dados básicos da viagem e inicialmente disse que estava vindo de Belo Horizonte e indo para Pernambuco. No entanto, o local em que ele estava era completamente distinto do referido trajeto informado. A PRF, ao vistoriar o veículo, notou que havia um compartimento no painel do veículo com indícios de adulteração. Os policiais, ao abrirem o local, encontraram uma pistola calibre 9mm pronta para uso, 45 munições 9mm intactas e 4 tablets de cocaína escondidos. O condutor não quis fornecer mais informações sobre o ilícito. Ele foi detido pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, sendo o veículo encaminhado ao pátio conveniado da polícia civil juntamente com o autor.